Bom dia, bom dia, bom dia. Olha com quem eu estou aqui. Como é que você está? Comendo cuscuzinho. Não fala em ouvir não, vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Você está bem? Tenho umas perguntinhas para fazer para você, porque a galera está doida para saber aqui do X1. Show. Vamos embora? Alex, o que é que você achou do X1 ter chegado na vaquejada? Rapaz, eu sempre comentava com amigos meus que a gente precisava dessa adrenalina. E o Castro Alves e a disputa, mesmo na pandemia, do Gordinho, que quem inventou foi o Gordinho, o Gordinho do momento. Você viu que o público abraçou, porque o brasileiro gosta da aposta, o brasileiro gosta daquele um para um. A galera, é tanto que você vê uma live, quando você abre uma live de um jogo normal, baixa. Quando você abre um X1 de bola, é outro nível. Então foi uma das melhores coisas que já teve na vaquejada. E, Alex, qual a expectativa que você está aí para enfrentar o capa louca? E aí, meu brother? Você vai... Olha o filme ali. Você vai torcer por quem? A torcer por você. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Ó, gente. O Paulo Peitosa está aqui, meus amigos estão aqui. O que mais aparece são pessoas falando isso. E esse X1 vai parar a vaquejada. Vai ser um dos melhores, eu tenho certeza. Mas com uma pitazinha de sal demais. Faltou aí do nosso concorrente aí. Um pouco de humildade. Um pouco de coerência. Respeitar o próximo. E a galera baiana não gostou, não. Você sabe que depende de mim e depende dele, de cada um dos seus resultados. E de Deus, primeiramente. Mas se depender do público e da energia positiva, eu tenho certeza que está com o MP. Alex, e para X1 Futuros? X1 Futuros aí na vaquejada. Tu acha que, quem é que dava o X1 boy? Comigo? Aí, eu no caso de se pensar, né? Que assim, o X1 para você fazer um pedido, um desafio, você tem que saber do temperamento da pessoa. Saber de muita coisa. Porque assim, eu não quero ter um outro X1 nesse nível de competição, de desrespeito, de moralidade. Eu não quero isso. Minha mãe me pediu para mim não vir para isso. Meu pai me pediu para mim não vir para isso. Meus amigos, eu vim porque Deus mandou eu vir. Agora, esse tipo de X1, eu não aceito mais para mim. Agora é tu, macho, velho. Bom dia. Bom dia. Pegar uma respostinha tua, saber de tu. Assistiu os stories lá? Estou vendo. Está vendo moída aí? A vítima da novela. Isso é uma novela, né, bicho? Vou te falar. A Betisport e Paulo Feitosa me botam em cada situação, né? Sem precisão, essas paradas. Mas fazer o quê, né? Nós estamos aí e agora vamos causar entretenimento. Que eu acho que é isso que o povo quer ver, né? Ele disse que faltou humildade de sua parte. Você concorda com isso? Humildade. Humildade. Se eu não fosse humilde nesse X1 como ele, eu estava jogando. Para estar dando essa mídia toda para ele. Ele toda vez se fazendo de vítima. Quem sabe da história? Realmente sabe. Aí o povo hoje, algumas pessoas me acham como o vilão da parada. Mas por trás disso tudo, ninguém sabe o que acontece. E aí, Alex, a gente tem uma ação, injustiça, correndo, certo? Onde eu tinha minha marca, capa louca, mancinha e prancha. E ele montou uma marca mancinha e prancha. E eu pedi para ele parar de fazer. E ele disse que não ia parar. E eu tive que entrar com a ação judicial. Enfim. Essa zona toda. Ninguém sabe o que eu passei. O quanto de dinheiro que eu já gastei. Eu gastei mais de 25 mil só com advogado. Então vocês não sabem de nada da situação. Aí veio aquelas lives que eu fiz. Me pegou num momento que só eu sei. A raiva que eu tenho entalada na minha garganta. E estão me taxando de o vilão da história. De o vilão da história. Mas, irmão. Zero zoar. Agora, quem quiser ser humilde que seja. Vamos se resolver dentro da pista. Que lá vai ser a verdadeira história. E eu tenho minha consciência limpa com Deus. E agora, falando do evento. Está preparado? Sempre, irmão. Tu nunca vai pegar eu despreparado. Vocês nunca vão me pegar despreparado. Eu sempre estou preparado. Eu sou um cara ansioso, meu filho. Estou pronto. Estou doido que chegue logo o domingo. Para acabar logo essa história. É. E ele disse que. Ah, não sei o que. Porque eu tinha que ficar combinado. Depois da disputa do aspirante. Não tem problema. A gente vai para depois da disputa do Amador. Que é a minha disputa. Ainda bom que dá descanso para ele aí. Na verdade, não é nem ele que decide. Porque ele decide o dono da vaquejada, né? Que aqui nós não manda em nada. Estou altamente tranquilo. Estou preparado. Estou preparado para fazer o que eu sei. E eu acho que a lógica sempre vai contar mais alto, né? A lógica. E qual a estratégia aí, Natan? Que você botou na cabeça aí para enfrentar ele? Irmão, minha estratégia sempre vai ser uma só. É manter o foco e fazer o que eu mais sei fazer. Que é derrubar boi. Eu sei derrubar boi. O cavalo que eu estou montado é um fenômeno. Vamos ver aí, né? Para quem vai estar a torcida realmente, né? Vamos ver aí. Eu não sei de nada. Eu só quero ver na hora. Vamos ver para quem vai estar a torcida realmente. Pronto mesmo? Pronto e preparado. Vamos saber agora quem é o original e quem é o falsificado. De verdade. Lá dentro da pista. Bom dia. Boa tarde. Boa noite a todos os fãs inscritos do canal Vindir Invocações. Eu sou eu que os falo. Passando aqui para falar sobre mais esse X1. Está sendo um espetáculo. Entre o vaqueiro Natan Queiroz e o vaqueiro Alex Filho. Um representando a marca capa usada e o outro capa louca. E você? Por quem vai torcer? Já é domingo. A data já está chegando. E se você confia no seu palpite. Confia no seu vaqueiro. Por que não fazer uma fezinha? E ainda garantir aquele pirãozinho como diz o Natan Queiroz. Então a banca com as melhores cotações é a Royal Bet. Então vai lá e confira na nossa descrição desse vídeo. O link para você se cadastrar e fazer sua aposta. Valeu? Forta abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. É o X1. É boi correndo. Com correndo. Dois vaqueiros a cada lado. Dois cinco boi. Quem bota mais. Ganhar disputa e volta com os bolsos lotados. Libera o dado que o X1 vai rolar. É boi na faixa. Ganhar disputa e volta com os bolsos lotados.